Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. A fazer um voto privado de obedecer as regras o mais perfeitamente possível. Escreve o santo. Meu Jesus, tenho certeza de ser amado. Por mais miserável que eu seja, não me tirará a vossa amizade nenhum indivíduo mais nobre que eu, nem mais culto ou mais santo. Após 16 anos de vida religiosa, São Cláudio escreve Senti-me inclinado a imitar a simplicidade de Deus nos seus afetos, amando só a Deus. Mas meus amigos têm minha amizade, e eu tenho a amizade deles. Padre Cláudio, como confessor do mosteiro da visitação, conhece uma irmã com 28 anos de idade e que estava presa ao leito devido às fortes dores reumáticas. A doente era a irmã Margarida Maria Alacoque, que quando rezava diante do Santíssimo Sacramento, em 1675, ouve de Jesus um pedido, a difusão da devoção ao Sagrado Coração, bem como a instituição de sua festa e da consagração reparadora. Entretanto, dentro do convento, essa notícia foi recebida com desprezo. Ouvindo testemunhos sobre as revelações de Jesus ao irmão, Santa Maria Margarida Alacoque chegou à conclusão de que as tinham recebido de maneira extraordinária. Os escritos de Cláudio Lacombieri e seu testemunho da realidade das experiências da santa ajudaram a estabelecer o Sagrado Coração como um dos pilares da devoção católica. Assim, a santa transcreveu as célebres palavras proferidas por Jesus enquanto lhe mostrava o seu divino coração. Eis o coração que tanto amou os homens, que não poupou nada até esgotar-se e consumir-se, para manifestar-lhes o seu amor. E como reconhecimento, não recebo da maior parte deles, senão ingratidões, desprezos, irreverências, sacrilégios, friezas que tem para comigo neste sacramento de amor. E é ainda mais repugnante, porque são corações a mim consagrados. Em obediência a Deus, o Senhor pediu a Santa Maria Margarida Alacoque que a primeira sexta-feira, após a oitava de Corpus Christi, fosse consagrada como festa especial para honrar seu coração. A religiosa sentiu-se indigna e incapaz, recebe de Jesus esta proposta. Dirige-te a meu servo Cláudio e diz-lhe, de minha parte, que faça todo o possível para estabelecer essa devoção e dar esse gosto ao meu divino coração. Que não desanime diante das dificuldades que encontrará, pois essas não faltarão, mas ela deve saber que é poderoso quem desconfia de si mesmo para confiar unicamente em mim. Assim, na sexta-feira seguinte, São Cláudio, Santa Margarida e a Comunidade da Visitação celebram pela primeira vez a festa do Sagrado Coração de Jesus, consagrando-se inteiramente a Ele. Padre Cláudio também foi enviado à Inglaterra durante tensão religiosa, que o país sofria. Uma perseguição aos cristãos levou à execução 35 inocentes, entre eles, oito jesuítas. Padre Cláudio não foi assassinado, mas foi acusado, detido e preso em um calabouço durante várias semanas. Já retornando à França, quando tinha 41 anos, o sacerdote morreu de uma hemorragia interna. Seu falecimento ocorreu no primeiro domingo da quaresma, no dia 15 de fevereiro. Quando a igreja canoniza São Cláudio em 1992, o Papa São João Paulo II o apresenta como modelo de jesuíta, recordando como se entregou por completo ao Sagrado Coração, sempre abrasado de amor. Inclusive, praticou o esquecimento de si mesmo, a fim de alcançar a pureza do amor e de elevar o mundo a Deus. Ó Deus, nosso Pai, que falou no fundo do coração do vosso fiel servo, São Cláudio, para testemunhar o vosso imenso amor, ilumina e conforta a igreja com os dons de sua graça. São Cláudio Lacombieri, rogai por nós.